Olá leitores da Tribuna do Paraná, nós estamos hoje em Piraquara, em um pátio de supermercado, onde tem um carrinho de pipoca. Os donos desse carrinho estão fazendo uma ação até o dia 30 de outubro, na qual 50% das compras, das vendas de pipoca, vão ser destinadas ao hospital Pequeno Príncipe, para comemorar o aniversário do hospital. A gente está aqui com a Rosilda e vai ouvir dela como que começou essa ação, qual que é a ideia de onde surgiu essa iniciativa de vender pipoca e doar para o hospital Pequeno Príncipe. É isso mesmo, Rosilda? Vocês estão com essa ação até o dia 30 de outubro e vão doar 50% da pipoca? Isso mesmo, vamos doar 50% para o hospital, em comemoração ao aniversário dos 100 anos dele e a gente já tem relação com algumas mães que fazem tratamento com os filhos lá no hospital. Então quem quiser comprar uma pipoca vem que está ajudando a gente a poder ajudar o hospital e as crianças que precisam lá também. Você estava me contando que você e seu marido já fazem esse tipo de ação, já tem alguns projetos relacionados a isso e eu queria saber também quanto que custa cada pipoca aí, quem quiser ajudar? A pequena é R$ 5, a média R$ 8 e a grande é R$ 10. E você e seu marido já praticavam esse tipo de ação também, não é a primeira vez, né? Não, a gente já fez outras ações, né, que ele fazia com a corrida, mas como acabou se machucando, então agora a gente está procurando outra maneira de poder ajudar também. E essas mães que vocês têm relação, são mães do grupo de WhatsApp, é aqui de Piracuara também, tem de outras cidades, é isso mesmo? Isso, são mães de Piracuara, Curitiba, de fora de Curitiba também, né, são mais de duzentas e poucas mães que tem no grupo do WhatsApp. Vem aqui, Rosila, então vem mais perto aqui do carrinho, a gente quer saber o seguinte agora, o que é que vocês ganham com isso? O que é que vocês ganham com isso? Vendendo essa pipoca, fazendo essa doação? Gratidão, muita gratidão. Não espero mais nada do que isso? Não, só gratidão mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.